Bolsa ventejo, da pão com fartura, da carne e da leite, cortiça e azeite, carinho e ternura. Bolsa ventejo, meu benço querido, cheio da nação, província do pão, és terra do trigo. Tens uma cidade que o país inveja, ribeiras e fontes, aldeias e montes, distrito de beijas. Nós também cá temos umas boas praias, bonita enveragem, vales e festagens, onde o sol desmaia. Bolsa ventejo, meu benço querido, cheio da nação, província do pão, és terra do trigo. Tens uma cidade que o país inveja, ribeiras e fontes, aldeias e montes, distrito de beijas. Aplausos. Aplausos.